O Alcatel Pixi 4 Colors é demais! Com quatro capinhas coloridas para você usar e num preço super em conta. Ele já vem atualizado com o sistema Android 6.0 e conta também com processador quad-core, mais 1 GB de memória RAM. Tudo para rodar os aplicativos que você mais precisa. Tem tecnologia 3G para acessar a internet e uma tela de 4 polegadas. O design é incrível, com opções de cores e duas câmeras, a frontal de 5 megapixels e a traseira de 8 megapixels com flash frontal e traseiro. E para completar, ele tem entrada para dois chips e memória interna de 8 GB, expansível até 32 GB. Aproveite para conferir outras características e também o tamanho dele em detalhes.